Boa tarde, vereadora Silmara, que ora preside os trabalhos desta casa. Boa tarde, senhores vereadores e a todos que nos acompanham. Quero começar a minha fala hoje já sendo solidário com a fala de alguns dos vereadores que me antecederam. E parabenizar também o prefeito Mário, quando ele fala que a Oktoberfest não tem cor. O episódio que aconteceu aí com o senhor Márcio José Corrêa e sua entidade, a Penélope, tomou uma proporção nível nacional e até internacional. É uma pena isso aí. É uma pena isso aí porque são pessoas que ficam escondidas, vereador Ito, atrás de uma tela fria de computador, que aproveitam para fazer esse tipo de papel, aproveitam não somente nesse caso, mas também com vários parlamentares desta casa, com pessoas que têm destaque nas redes sociais e acabam sendo vítimas desses fake news, dessas pessoas que não têm juízo, na minha opinião. E eu quero dizer que a essência da Oktoberfest é abrigar todos, e ela vem desde a época que foi inventada para realmente trazer a família, independente de cor, raça, classe social. No momento mais crítico que o Blumenau viveu, a Oktoberfest veio para agraciar as pessoas. E o Blumenauense, a cidade e a festa sempre vai estar de braços abertos. Eu me coloco à disposição, meu gabinete, junto com o Márcio, com a sua enteada, e todos aqueles que, por qualquer motivo, passam por uma situação dessa que é inadmissível. Dando sequência no meu discurso, está tendo muita reclamação, chegando ao nosso gabinete também, vereadora Silmara, dos horários de ônibus. Está na hora de acordar a empresa responsável e dar uma agilizada e uma verificada no que vem acontecendo na nossa cidade. A cidade está cheia, as pessoas fazem, utilizam do transporte público e precisam ter um pouquinho, precisa-se ter um pouco de responsabilidade por parte da empresa, por parte daqueles que comandam essa condição. Não dá para deixar a nossa população aquém. A festa segue, mas a vida vegetativa da cidade não muda, ela continua normal. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam ter aí a sua condução, principalmente aqueles que necessitam do transporte público. No dia de ontem foi comemorado o Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher. E é um trabalho que vem sendo tomado de muitas pautas nessa casa, em todos os cantos do Brasil, e vem fazendo um grande trabalho. Nós também tivemos a oportunidade de fazer alguns projetos que foram de encontro à luta contra a violência da mulher. E fizemos também... Somos solidários a essa causa, não a admitimos, eu não concordo. Sou uma pessoa que todos os meus discursos que eu faço e todos os meus projetos que eu puder estar fomentando e ajudando, estarei fazendo essa casa. Tem a Procuradoria da Mulher aqui, a vereadora Silmara, que coordena juntamente com a vereadora Cris Loureiro. As pessoas que se sentirem necessitadas, a casa está aberta. Tenho certeza que as vereadoras têm aí uma condução muito crítica e muito atenciosa nas pessoas que necessitam disso aí. Também não podemos esquecer o mês que nós estamos passando, o mês do outubro rosa, o mês que milhões de pessoas se unem em todo o mundo com o objetivo de conscientizar sobre a prevenção do combate ao câncer, a prevenção precoce da mama. Nós também trabalhamos muito fortemente, essa casa está sempre de braços abertos, trabalhando para que possa estar ajudando. Inclusive, a nossa casa de apoio aqui sofreu uma tragédia. vereador Maurício, precisamos agora, juntos, irmanados, ir de encontro a eles para tentar achar uma solução com a sociedade organizada para fazer com que eles tenham o mínimo do conforto para poder atender as pessoas que são necessitadas e que têm essa patologia, que precisa de muita atenção, o câncer que é uma coisa que vem ocupando muito o espaço da nossa sociedade. Sou Eli, uma guerreira, presidente, referencio ela em nome de todas as voluntárias. O meu gabinete está de portas abertas e à disposição para qualquer situação que possa dar o retorno necessário para elas. Quero aqui também aproveitar, como tivemos aqui há pouco o pessoal da enfermagem, eu quero dizer que eu estive presente na manifestação dos técnicos de enfermagem nos anos anteriores. Desde o ano passado, já venho deixando claro que a classe tem o seu local de apoio. A sessão ordinária, no dia 29 de setembro de 2021, não dá para passar aqui, eu me posicionei em relação à valorização dessa classe. Também estive presente na manifestação, em prol dos mesmos. Sabemos o quanto esses profissionais precisam e são importantes e merecem a devida valorização, principalmente na questão financeira. Eu quero aproveitar aqui, vereador Tuca, senhores vereadores, e ver o público da internet se eles estão verificando a economia dos vereadores agora nessa Outoberfest. Aqueles que se dizem econômicos, se estão utilizando dos choppings, dos camarotes, das entradas, dos crachás, porque para botar aí na mídia que são econômicos, são muito fáceis. Agora quero ver se eles estão utilizando disso aí. Eu acho que não deveriam, porque é um custo alto, né, vereador Tuca? Eu acho que não deveriam, mas espero que o pessoal que acompanha e que critica os vereadores que às vezes gastam, perguntem para os seus vereadores econômicos se eles estão fazendo jus do que estão recebendo para ir para a Outoberfest. Obrigado.